Ora, soneca, paredão! Alô, Gabriel, RG, paredão! Alcione, encarrega, pitbull! Abraço! Outra vez tô aqui com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de secar o livro Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo É pra cair de novo Olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo Pra cair de novo Ora, gusta, serrote E te o divulgações Alô, Danilo, Estação da Rocha Portal da Sofrência Alô, Zé Ovo, C10 Tamo junto! Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que bebo, eu bebo É pra cair de novo Olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo Pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer Devia até cair Cai, olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo Pra cair de novo Olha, cair na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que bebo, eu bebo Pra cair de novo Avisa que a pressão O dia chegou Repertório atualizado Em nome da MP Produções Ora, boi Para Henrique Leipo Russo